Uma boa menina, vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom Rapaz, a mão merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dó Ela é uma boa menina, ela é uma boa menina Vai do baile pro quarto dos moleque da casinha Vai do baile pro quarto dos moleque das casinha Bale se na boha que a bala, bale za lata E tô, tô, má pirá é, tô, má pirá é, tô, má pirá é na cara E tô, tô, má pirá é, tô, má pirá é, tô, má pirá Fala que é o P7 que te deixa sem vergonha Fala que é o P7 que te deixa sem vergonha Fala que é o 22 que te fudeu assim na c... Vou te botar pra sentar pra você ver Ela não aguenta rolar grande dentro da buceta Ela não aguenta rolar grande dentro da buceta Então chupa, então chupa, então chupa e depois senta Vou te ensinar O P7 é o cara que te come e tu não aguenta Bota a mão na minha barriga se não tá mais aguentando Enche o parão, enche o parão, enche o parão P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Aí é funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito E aí